A massagem na cadeira, conhecida como Quick Massage, foi a primeira terapia corporal que eu conheci. Foi a partir dela que eu criei gosto pelo cuidado do corpo por meio da massagem e abri um caminho aí de conhecimento de outras terapias corporais. Fui fazer o processo formativo na clínica escola Atma Espaço Vivencial. A massagem na cadeira, ou a Quick Massage, ela é muito popular, conhecida em shopping, em eventos, em empresas, nas ruas, nas praças. Ela é conhecida como uma massagem rápida. Embora seja uma massagem rápida, em uma sessão de Quick, entre 20 a 15 minutos, você previne doenças relacionadas ao estresse, melhora a circulação sanguínea, melhora as dores e tensões musculares, reduz a ansiedade e a irritabilidade e no final da sessão você tem um grande relaxamento físico, mental e emocional. Além disso, ela melhora e aumenta a disposição para voltar à rotina. A massagem na cadeira já promove benefícios de forma rápida. Imagina você dispondo de um tempo e um espaço, numa clínica e recebendo esta massagem de forma mais demorada, mais prolongada, com um toque mais profundo, com um toque mais demorado. Você pode levar essa terapia corporal para dentro do seu ambiente de trabalho, para empresa, para escolas, para os seus eventos, para as suas reuniões de amigos, proporcionando bem-estar, relaxamento muscular, para seus parceiros, colaboradores e as pessoas que fazem parte da sua rede.